Polícia e marinha abrem inquérito para investigar morte de farmacêutica após batida entre motos aquáticas no rio Tietê. Raíssa Fernanda de Oliveira, de 31 anos, foi socorrida e levada à Santa Casa de Buritama, SP, mas não resistiu, piloto também foi levado ao hospital e confessou que ingeriu bebida alcoólica. A polícia civil e a marinha abriram inquérito para investigar a morte de uma farmacêutica de 31 anos após a batida entre duas motos aquáticas, no rio Tietê, em Buritama, interior de SP. O acidente aconteceu na noite de sábado, 2. Raíssa Fernanda de Oliveira era passageira de um dos veículos, que foi emprestado por um amigo. Ela foi socorrida e levada para Santa Casa, mas não resistiu aos ferimentos. O piloto permanece internado em um hospital nesta terça-feira, 5. Em depoimento, ele confessou que ingeriu bebida alcoólica. Conforme apurado pela TV Tem, a marinha do Brasil informou que não é permitido pilotar moto aquática à noite porque o veículo não possui iluminação própria, bem como é necessária uma habilitação específica para dirigí-la. Por isso, abriu um inquérito administrativo sobre acidentes e fatos da navegação, IAFN, já que se trata de um acidente náutico. Ao final, o IAFN é remetido ao Tribunal Marítimo, após considerações da Procuradoria Especial da Marinha. Em caso de prosseguimento como processo, o órgão apura a responsabilidade direta ou indireta dos envolvidos no acidente, bem como as causas dele. A cópia do inquérito da Marinha pode ser anexada ao processo que tramita na Justiça Comum. Em relação ao inquérito policial, o delegado da seccional de Arasatuba, SP, Getúlio Nardo, informou que apura dois possíveis crimes, o homicídio culposo, quando não há intenção de matar, e colocar em risco a embarcação. Isso porque um dos pilotos estava com a habilitação vencida e outro, que estava com raíça, não possuía a habilitação necessária. O piloto de uma das motos aquáticas fala que estava atrás de uma lancha, e se guiava pela iluminação dela. Essa lancha se distanciou e ficou escuro, quando ele e a outra moto aquática bateram, explica o delegado. A polícia civil aguarda o laudo pericial e busca novas testemunhas que vão ser ouvidas para apurar as causas do acidente e concluir o inquérito. Ninguém foi preso. O corpo de raíça foi enterrado no domingo, 3, no cemitério municipal de Turiúba, cidade onde a vítima morava. Ela deixa uma filha de 8 anos.